e fala galera WP dicas tá na área com mais um vídeo para vocês hoje não é praticamente um boxe né hoje é só um vídeo aí abrindo 45 pacotinhos de cartinha esse pacotinho que eu acho que vem de cinco a seis cartas ou até quatro não sei eu comprei ele aqui na padaria só queria saber onde vendia minha esposa achou e hoje vou tá mostrando para vocês aí para bater aquela nostalgia galera para quem gostava aí na época de escola né de comprar cartinhas e bater o pessoal gostava muito eu mesmo colecionava e falou em Pokémon aí mesmo que me motivou comprar essas cartinhas para tá trazendo aí para vocês beleza se gostar do vídeo deixa o like compartilha se escrevam deixa nos comentários aí e vamos lá será que a gente vai achar um Charizard aqui galera vou tá abrindo aqui já a primeira lembrando que são 45 cartinhas e outra coisa também galera eu não sei falar o nome de todos os Pokémon então me perdoa se eu falar errado e vamos ver como é que eu pronuncio aqui temos o Necrozma GX um Victini V temos um Zygarde e aqui um Volcanion é um Volcanion quatro cartinhas aí vamos lá vamos abrir outro pacotinho opa esse aqui já tá engoçado esse aqui vai ser o próximo tô aqui com a mente a Valentina tá me ajudando qual vai ser os Pokémon opa carta aqui dentro aqui ficou duas cartinhas e aqui na estampa temos o incenero A calma que tá esbarrando aqui tá esbarrando não esbarra na cadeira não vamos lá temos aqui um Articuno temos um Tapu Coco GX ó Zinnia temos até treinador também cara tá vindo treinador e um Entei GX eu acho que só não vem energia e lembrando que essas cartas aqui galera elas não são oficiais tá são só apenas para bater aquela nostalgia cuidado de esbarrar na cadeira vamos lá vamos para o terceiro pacote três cartinhas ali Blastoise Piplup GX aliados ó Raiochu GX Raiochu GX temos aqui o Machamp GX e o Calyrex Cavaleiro Glacial aí da nova saga do Pokémon 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 é jornada né que é o Pokémon novo que tá passando aí na Netflix vamos usar os três pacotinho Golem de Alula temos aqui um Golem de Alula um Keldon que é um Pokémon V temos aqui o Darmanitan de Galar e Zoroark que é um dos meus Pokémon favoritos eu gosto muito dele vamos para um próximo pacotinho aqui vamos abrir ele vem quatro cartas será que vamos conseguir aí um Charizard ó um Salas o GX um Articuno temos outras duas cartas aqui Entei repetido e Golisopod lá do Guzman para quem acompanhou aí o Pokémon Sol e Lua o anime eu gosto muito deste Pokémon vamos lá próximo pacote será que vai vir aí o Electabuzz não lembro se tinha a versão dele em GX né mas quem sabe é o meu Pokémon favorito e deixa nos comentários o Pokémon favorito de vocês ó temos o Glacium outro Tapu Koko GX temos aqui o Griplucked que é do Pokémon Jornadas né e outro Articuno vamos para o próximo pacote tá gostando deixa seu like compartilha se inscrevam temos aí o Kingdra deixa eu puxar aqui Kingdra opa um Kingdra temos aqui agora outro Kingdra sacanagem né dois Kingdra num pacote só temos aqui Altaria e um Toxtree Toxtree City é eu gosto desse Pokémon aqui cara um dos meus favoritos aí da nova saga aí do Jornadas vamos ver aqui o próximo pacotinho vamos lá ó quem está aqui o Charizard Vimex que é o Pokémon modinha aí o Charizard Vimex o Charizard não Pokémon modinha ó o Necrozma asas alvoradas outro Pikachu e o Rayyushu Raai e temos aqui o Blaziken vamos ver a próxima cartinha quem vai estar aqui será que vamos ter aqui um Pikachu vamos lá temos aqui o Slowpoke e Psyduck opa a carta virou aqui de novo Vucata repetida, o Bennett e outro Kingda, vamos abrir mais um pacote só cuidado não esbarrar na cadeira, quem temos aqui outro Salazo temos aqui um Zygarde temos dois Pokémon aqui pra virar outro Salazo e Sert Centiscourt, é isso mesmo? Centicost sei lá é uma lacraia de fogo vou estar mostrando aqui pra vocês, outro pacotinho vamos virando aqui as cartinhas, será que essas cartas tem raridade? Nem percebi aqui é o Raichu e Raichu de Alola temos aqui o Vaikavolt ele está lá no Pokémon de Alola, ele fala Temos aqui o Exílio do Giovanni, cara Exílio do Giovanni sou muito fã do Giovanni, cara, inclusive não existe Pokémon sem Giovanni, né? E aqui o Rossi, outro treinador vamos para o próximo pacote rapaz, é pacote que não acaba mais Dragonite GX quem é esse aqui? Flype Flip, não sei Pokémon novo Pince, Pokémon muito bom e o Bozoale Bozoale acho que ele fala assim, não lembro é assim mesmo? é assim vamos lá ó Venossauro Vi temos dois Pokémons ali pra virar aqui é um fada, né? ó Wigipuff Volcanion e outro Volcanion vamos para o próximo pacote vamos lá cuidado esbarrando não pode esbarrar na cadeira senão vai ficar ruim o vídeo aqui pra galera vamos lá temos um C corte V-Max ó opa tem um Pokémon ali, hein? quem será, hein? Kingdra Washi Washi quem será, hein, Valentina? que tá aqui é o Pikachu conseguimos o Pika Pika Pikachu nossa ó não esbarra na cadeira vamos lá outro Salazu esse aqui é o Reshiram temos aqui o Espion Deoxys e outro Volcanion vamos lá abrir outro pacotinho aqui esse aqui acho que também tá novo vamos lá o Cossola de Gala temos aqui o Venomote temos aqui o Flappy de novo e o Celeb V-Max Celeb V-Max vamos para o próximo pacote vamos puxando aqui sem ninguém ver vamos lá outro Washi Washi um Picurtin esse aqui é o Sete Corte e esse é o Clérix Cavaleiro Gracial V-Max que é a evolução do primeiro que a gente tirou vamos lá outro pacotinho esse é o esse é o que a gente tirou anterior, né? de novo esse aqui é o Cremorant V-Max eu nem lembro se que tinha essa carta aqui as íneas já tiramos e a Pera Moça e o Bozole vamos lá outro pacotinho outro pacotinho para o vídeo não ficar muito grande mas é 45 pacote é muita coisa ó o Raul Dune eu sou muito fã do Raul Dune eu gosto dele temos aqui um Palkia os Lowpoke Psyduck e o Mr. Mime Mr. Mime Mr. Mime vamos lá abrir um pacotinho só que não saiu no vídeo vamos lá vamos lá o Articuno Vensauro Hashiran e um Dito Vimex saiu um Dito ali para a galera rapaz eu na minha época quando eu era criança eu ia ficar doido com essas cartas hoje em dia já estou mais velho vamos lá o Cremorant Palkia o Virison acho que é o primeiro vírus que a gente tira e o Rashiran vamos lá abrir mais um pacote vamos abrir mais um outro Espion e Dexion que Espion e Doxys acho que é isso mesmo Raichu e outro Raichu e um Setscort vamos lá abrir mais um vamos lá outro Scremorant ou Trazinha Setscort e Articuno acho que acho que nessa altura do campeonato vai ser difícil a gente tirar uma carta que não é repetida está faltando sabe quem Valentina o Snolex a gente não tirou nenhum Snolex olha o Zera Hora olha ele o Hashiran Charizard carta muito boa a Pelona Flip Vimex e o Pliplup e o Blastoise será que a gente vai tirar o Snolex é rapaz está faltando o Snolex aí para a gente e o Snolex Vimex gigante Venossauro o Sneave a gente não tinha tirado o Entei o Amparos e o Inteleon esse Pokémon eu gosto muito dele na saga jornada que é o Pokémon novo aí que está passando na Netflix quem está acompanhando deixa nos comentários aí será que a gente tem esperança ainda de tirar o Snolex ó o Duraludon esse aqui é o Zygarde o Deox e Espion e a Volcarona que a gente ainda não tinha tirado vamos lá mais um pacotinho este aqui olha Nine Tales cara Nine Tales aí para vocês aí o Charizard de novo o Gollizal Palt e o Rai o Chuu Rai Rai olha só tem muito pacote ainda hein cara muito pacote vou tentar adiantar o vídeo aí para vocês vamos lá Bennett Articuno Dito Vimex e Amparos se vir Pokémon que ainda não apareceu a gente a gente para um pouquinho mas se já veio o Pokémon repetido vou passar rapidinho aí o Blastoise GX ainda não apareceu o Tapococo Vimex também acho que não o Blastoise GX de novo e o Wash Wash vamos lá mais um pacote o que você vai fazer com essas cartas Valentina vamos lá temos aqui o Icraming acho que é isso mesmo né um Kelden um GX Pokémon aí que jogava muito eu jogo esse Pokémon aqui no online tá galera para quem não acompanhou vou deixar aí ensinando aí como é que você vai estar jogando Pokémon opa peguei dois pacotes aqui de vez ó pegou dois já rasguei os dois ali mas vamos lá Blastoise GX Nine Tales Articuno basicão né e o Boss Wall e não sei ah pera moça calma aqui ó você me deu dois pacotes aí vou vou abrir o outro aqui temos aqui outra Zinnia Flape Tapococo e Sceptile é Sceptile não apareceu ainda não apareceu agora para nós aí vamos lá cuidado aí vamos lá três Pokémons ali Blaziken temos aí o Cinderace é evolução do Skarbunny Entei e Sceptile GX vamos lá acabando hein tá acabando os pacotinhos falta acho que dez rapaz era muito pacote olha só Golizopold o Pica Pica temos o Golem de Alola e outro Golem de Alola temos um Golem de Alola e outro Golem de Alola vamos lá olha Nihíligo sei lá como é que pronuncia isso outro Salazu aqui ó ó essa carta aqui é boa hein essa aqui é para colecionador um outro Zapdos e Articuno e outro Barzoli e Peromoça vamos lá Machamp Kingdra Lapras primeira Lapras a nossa aí né Isinha será que vai vir Snorlax aqui rapaz eu vou ficar triste se não vir um Snorlax né e também tem o Ginga cara Ginga que é um Pokémon não é o Ginga não esse aqui é o Wiggy Puff mas eu estou falando que também tem um Ginga para vir a gente não tirou o Ginga tirou Amparos olha a Poké criança nunca ouvi falar nessa carta procure para um Pokémon Subaralha e revele tal 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 olha ele aí ó o Exile do Giovanni meu vilão favorito tá acabando as cartinhas olha aí se não tem alguma carta algum pacotinho aí fechado ainda olha esse não tem pacotinho fechado tem não olha a Primarina Primarina Venossauro Sniv tá pode pegar tudo aí Slowpoke e o Venossauro e Sniv deixa eu pegar um pacotinho tá acabando hein tá acabando hein rapaz eu nem sabia que esse vídeo ia durar isso tudo de tempo opa temos um Pokémon que eu gosto que eu sou fã olha ele aí ó Dreadnall só não lembro o nome dele de cor Cremorante outro Exile do Giovanni e Amparos mais um pacotinho tá gostando Valentina das cartas? dois Pikachu hein Celebiv Max olha ele aí ó o Mimikyu Mewtwo meu nome é Mewtwo e o Rossi esse Rossi acho que já veio rapaz tá faltando o Gengar não veio o Eevee também né que é um Pokémon famoso aí olha Lefion outro Lefion Mr. Mime e outro ai é sacanagem três Lefion cara um pacotinho só tá doido três Pokémon igual cuidado cuidado vamos lá Volcarona Slowpoke Psyduck Psyduck Inteleon Vimex e Zinnia vamos lá Blastoise Kingdran olha ele aí ó Rempolion e o Altaria falta três falta três pacotinhos galera pra abrir falta só três tá acabando hein o vídeo não vai ficar vinte minutos não olha a Indidi Palkia Tapococo e o outro Indidi e o Snorlax e o Gengen não veio nenhum nem outro mas ainda tem o Esperança Esperança Última que morre tem dois pacotinhos ainda pra abrir vamos lá o Shifetree Hentai Blaziken e Cremorante e agora galera o último pacote eu acho que não tem não tem pacote aqui mais lacrado né tem mais não né então vamos lá o último pacote quem que você acha que vai vir aqui Valentina será já apareceu um pokémon ali já deixa eu ver aqui ó apareceu o Zeraora Azinha temos aqui o Zeraora temos aqui um Articuno e o último pokémon é ó o Delmise bom é um pokémon que a gente não tirou né tá bom tá de bom tamanho deixa eu só puxar aqui o lixo né que sobrou e olha aí galera ó puxar aqui pra vocês ó rapaz veio muita cartinha muita 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 mesmo cada pacotinha era 40 centavos isso aí foi só pra bater nostalgia e muita gente na época de escola jogava assim ó até virar eu mesmo nem sei como é que brinca disso nunca gostei os caras eram meia pelão fazia isso aqui mas é isso daí gostou do vídeo deixa o like compartilha se inscrevam ativa o sininho cadê Valentina cadê o Pikachu cadê o seu pokémon favorito tá aqui ó o pokémon favorito da Valentina mostra pra câmera aí o Pikachu então galera tamo junto até a próxima valeu tchau e fui tchau 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 tchau